Música Eu acredito que um designer digital precisa ter agilidade no processo de criação dele e principalmente entender a necessidade de cada cliente que ele atende. E essas são qualidades que eu levo no meu trabalho. Bom, é uma honra pra mim poder ser um dos finalistas dessa categoria e é por isso que eu conto o seu voto, pra poder levar esse prêmio pra cá. Muito obrigado! Gente, é pra votar no Misa ou não é? Vota no Misa!